galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de beise, poder luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara top, xbox da antiga geração, beleza? aqui vem o maracão gamer, tamo junto rapaziada! Fala rapaziada do YouTube, beleza? Galerinha estamos com mais um vídeo do canal Gamer, e dessa vez uma super novidade para vocês rapaziada, sim, super novidade aqui no canal, mais um sorteio para vocês vai ser realizado neste canal, ok? Galerinha, estou com essa conta aqui, quem me deu essa conta para ser sorteada, foi o parceiro Nick, tamo junto Nick, muito obrigado pela conta, fechou meu rei, conta top para caramba! Galerinha, sorteio para vocês, muito top a conta, vou mostrar para vocês tudo o que tem na conta, trajes, e mais surpresa rapaziada, tem surpresa neste vídeo aqui, muito top mesmo a conta galerinha, vou mostrar tudo o que tem na conta, a conta level 919, level 919, ok? Esse é o level da conta. Agora vou mostrar para vocês quanto dinheiro ela tem galera, sim, dinheiro top galerinha, ela tem na conta rapaziada, 7 bilhões na conta rapaziada, sim, 7 bilhões, ok? Dinheiro para caramba, dinheiro infinito galera, e sim, surpresa para vocês rapaziada, surpresa para vocês, nesta conta aqui, todas as garagens galerinha, vamos ter carros mod, carros full mod, 100% mod, carros do Cleitonis, carros meu, galera, tem carros do Cleitonis, carros meu também, e agora turma, vou mostrar para vocês também, todos os trajes que tem na conta, tem esse vermelho, tem esse rosa, só trajes de pica rapaziada, só trajes top galerinha, tem um tron branco com logo 1000, logo raríssimo, capa do Space Ranger, top pra caramba, aumenta galera, esse vermelhão top também, um azulzão, um calça azul, Space Ranger de novo, colete verde, é, respirador amarelo, capacete roxo, só traje top galera, tron cinza ó, tron bacana demais, capa cinza, colete cinza, tudo bom rapaziada, beisebol azul, lindo pra caramba esse traje, tron rosa, tron preto, tron black, eu sei que muitas pessoas gostam, tron café, e beisebol preto rapaziada, sim, temos beisebol preto também, ok, traje top galera, e beisebol branca galera, traje lindo demais, e é isso rapaziada, esses são os trajes da conta, agora galerinha, vamos lá fora, que eu vou continuar mostrar pra vocês, garagem, todas as garagem, todas as garagem dessa conta, tem carros mod, tá galera, vamos aqui ó, tem mais uma garagem nesse apartamento, ok, vamos até aqui ó, é galerinha, mais uma garagem da conta, com carros 100% mod rapaziada, carros full mod, todos os carros top, alguns estão original, mas outros são mod rapaziada, alguns estão original, outros são mod ó, vamos na porta garagem então rapaziada, bora. chegando aqui na executiva rapaziada, vamos mostrar assim pra vocês, vamos mostrar pelo menos aqui, ok, é muito mais fácil de fazer, vou substituir aqui, aqui galera ó, tem só veículos topzera, veículos do cleiton, veículos mesmo, também tem galera, aqui ó, só veículos mod, todas as garagem tem veículos mod, só carros zika, então aproveitem a principal sorteio, que é para o Xbox One rapaziada, Xbox One, essa conta aqui, podemos ser transferida, transferida, para nova geração também, ok, aqui no segundo andar do escritório ó, segundo andar do escritório, também tem carros mod, nos três andares do segundo andar, ok, meio confuso mesmo, rapaziada ó, só carro full mod, carro topzera demais, ok, vamos tá indo pro último andar do escritório ó, pro terceiro andar, que também temos carro monte rapaziada ó, aqui essa garagem aqui é zika rapaz, essa garagem aqui é, é a topzera galera, é a top do escritório, aqui só tem os carros mais chavus mesmo, mais topzera, é rapaziada ó, só carro full, cores diferenciadas, rodas BN, rodas F1, tudo que você quiser galera, tem até um rune 2000 aqui ó, bugado aqui ó, mas tá bom, mas tá aqui, é só para dólar, só carro zika galera, agora galerinha, vou dar um corte aqui, que a gente vai estar indo para outra garagem que não é aqui, ok, para a gente estar dando continuidade na, mostrar todos os veículos mod, ok, já voltando, bora, galera, chegando aqui galera, no eclipse tower, aqui temos quatro garagens ó, a primeira garagem do eclipse rapaziada, tem revolters, full mod tá rapaziada, todos revolters estão full mod, aqui ó, só revolter, esse revolter vermelho tá bonito aí galera, só revolter F1, BN, o que você quiser, tem um specimonker também aqui, só ver aqui o top galera, aproveite participar que isso aqui é raro rapaziada, contas assim é raro, de acontecer, olha a segunda garagem do eclipse ó, mais carros mod também, um estampo oculto ali, dois estampo oculto né, o clique e o outro carrinho ali ó, vagante, surte, desentorno, carro do elégio, carro do halloween, Sadler, só carro bacana rapaziada, aproveite participar desse sorteio, que a gente não sabe até quando vai acontecer de novo né galera, aí galera ó, mais uma garagem ó, com carros mod, peraí, eu não vou mostrar todas as garagens, todos os carros, vai demorar demais galera, eu vou mostrar mais essa garagem só, a gente vai mostrar só mais essa garagem aqui, e depois eu vou sair lá fora, e vou mostrar pelo mecânico tá galera, essa manhã vai demorar demais, vai ficar muito grande o vídeo, vai ficar muito enjoativo, beleza? Beleza? Vamos sair aqui então galera ó, turma, agora eu vou ler para vocês, eu vou ligar para o mecânico agora, e vou mostrar todas as garagens pelo mecânico, eu não vou falar nada, e vou deixar vocês verem pelo vídeo, ok? Se não ficar muito gostativo o vídeo rapaziada, ficar muito enjoativo, vai ficar bom, fechou? Logo a volta com vocês, bora! indo by broth3rmax Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, turma, vou colocar uma bambusca pra vocês verem que também temos um 100% mod, ok? Olha aí, galera, bambusca mod, core mod. Vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui, se é laser ou se é híder, rapaziada. Eu acho que é laser, ok? Esse aqui, ó. E agora, turma, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o gigantão aqui. Roda F1 por white, core mod, vídeo verde, tudo mod, rapaziada. Temos aqui também, ó, dois tom. E temos o bambusca aqui também, galerinha. Roda F1 por white. Está aí, galera, ó. Com uma cor linda, estampa, tá com uma estampa também, tá, galera? E é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, arrebenta no botão de like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos. Qualquer dúvida, pode escrever no comentário que a gente resolve pra vocês. Se você quiser participar do sorteio, escreve no comentário, eu quero esta conta. Meta pro sorteio, 3 mil inscritos. Assim que a gente bater 3 mil inscritos, vou estar sorteando essa conta pra vocês. Vou estar fazendo uma live aqui ou na roxinha, sorteando essa conta pra vocês, beleza? O ganhador vai estar... Vou estar tendo contato com o ganhador, vai estar entregando a conta pra ele. E o jeito que a conta tá aqui, galerinha, vai ser entrega pro ganhador, beleza? Assim que a gente bater 3 mil inscritos, vou sortear pra vocês. Escreve no comentário aí, eu quero esta conta. Pra mim saber que você está participando do sorteio, beleza? Então, rapaziada, termos o vídeo. Falou, galerinha. Tchau, tchau. Falou.